E aí galera, tudo beleza com vocês? Meu nome é Antony e aqui no canal a gente já falou sobre alguns pacotes de gerenciamento de estado, a gente já falou sobre o GetX, já falou sobre o Block, mais precisamente o Flutter Block, e agora a gente vai apresentar uns vídeos a respeito do pacote chamado RiverPod. O RiverPod é criado pelo Remy Rousselet, que é o mesmo criador do Provider, que é o pacote mais indicado pela equipe do Google, ou a equipe do Flutter, para quem está começando. Então, antes de ir mais para frente, já vou até adiantar mais para frente no canal, eu vou falar sobre os pacotes internos do Flutter, antes de ir para lá, eu vou gravar uns videozinhos aqui sobre o RiverPod. Então, nesse vídeo aqui agora, a gente tem a aplicação inicial do Flutter, o famoso contador, e a gente vai transformar ele para utilizar o RiverPod e aprender sobre alguns providers. Em outros vídeos, a gente vai falar sobre outros providers ou notifiers. Então, vamos lá, a gente tem aqui a aplicação inicial, o contador já está funcionando, vou diminuir aqui a minha câmera, vou remover aqui esses comentários, removi aqui os comentários, a gente sabe que o MyApp é o Stateless Widget, e o MyHomePage, que é essa tela aqui, é o Stateless Widget. A gente vai transformar ele para Stateless Widget, porque a gente vai primeiro utilizar o RiverPod com o Stateless Widget, e depois, mais para frente aqui no vídeo, eu vou converter ele para o Stateless Widget. Na verdade, eu vou só fazer uma foto aqui da aplicação, para depois a gente voltar e utilizar o RiverPod com o Stateless Widget. Então, aqui, eu já transformei o meu MyHomePage de Stateless Widget para Stateless Widget, isso aqui a gente vai remover. Increment counter a gente arranca também. Eu vou deixar aqui, pronto. Widget.title vira só title. Esse botão aqui, eu vou desativar ele. Então, a nossa aplicação inicial é essa aqui, é só uma tela mostrando essa variável counter, cujo valor é zero. Então, a gente tem que importar o RiverPod. Então, a gente vai aqui com o PubSpec Assist. Vou importar aqui o Flutter RiverPod. O PubSpec Emel já vai importar, importou a versão 1.03. Para a aplicação inicializar de novo, para evitar algum bug. Tenho aqui algumas anotações que eu tirei da própria documentação do RiverPod, e algumas do Flutter. E para utilizar o RiverPod, a gente precisa declarar lá no início da nossa aplicação, um ProviderScope, que é o widget que vai armazenar o estado dos nossos providers, aí, declarados, utilizando a nossa biblioteca. Então, como que eu uso esse ProviderScope para dizer que a nossa aplicação vai utilizar o RiverPod? Então, eu vim aqui no MyApp, e vou empacotar o MyApp com o ProviderScope. E eu vou importar aqui o Flutter RiverPod. Então, depois que eu fiz isso, importei o ProviderScope, agora eu já posso utilizar o RiverPod na aplicação. E como o RiverPod vai utilizar o ProviderScope, eu vou criar o nosso primeiro Provider aqui em cima. Então, eu vou declarar um Counter Provider, que ele vai ser o Provider, do tipo, vai trabalhar com inteiros, do tipo inteiro, e ele vai precisar de um objeto Ref. Esse objeto Ref, você já tem que acostumar com ele. Já já vou falar sobre ele. Então, esse aqui é um Provider, ele é um provedor de dados ou estados, do tipo inteiro, e ele trabalha através de referências. Se eu passar aqui o nosso mouse em cima do Ref, ele é um objeto do tipo Provider Ref. O Provider Ref é um objeto utilizado pelos Providers para interagir com outros Provider, Provider e os ciclos de vida da nossa aplicação. Isso aqui está na própria documentação. Todas as vezes que eu for acessar os Providers, eu vou utilizar esse Ref, para dizer que eu estou acessando Providers com a minha aplicação. Então, aqui eu já tenho um Final Counter Provider, que vai retornar esse 10. E como que a gente utiliza o Provider dentro da aplicação? Depois de importar o ProviderScope, a gente precisa vir aqui na nossa My Home Page, que é a tela que vai utilizar o nosso Provider, e transformar o nosso Stateless Widget em um... Opa, espirrei. Desculpa, Stateless Widget em um Consumer Widget. Quando eu transformo o nosso Stateless Widget em um Consumer Widget, eu estou dizendo que ele é um Stateless Widget que vai consumir um Provider. E para consumir o Provider, dentro do nosso Build, que vai gerar a nossa árvore de Widget, eu preciso aqui também receber um parâmetro, que é o Widget Ref. O Widget Ref é que vai buscar as referências da memória dos nossos Providers. Então, o Widget Ref, ele é um objeto que permite os Widgets interagirem com os Providers. Tirei isso aqui da documentação. Só que, para eu interagir com o Provider, eu tenho que dizer qual que é o Provider. Vamos supor que eu tenho o Counter Provider, mas eu poderia ter vários Providers declarados aqui em cima. Agora, para eu utilizar o nosso Counter Provider, eu tenho que vir aqui e falar que esse valor que eu estou buscando, lá do nosso Counter Provider, vai ficar nessa variável Counter, e eu vou observar o nosso Counter Provider. Deixa eu declarar o Counter aqui. Eu vou comentar ele aqui. Eu vou deixar ele aí. Vamos apagar logo. Porque a gente criou essa variável Final Counter dentro do nosso Build. E esse Watch vai observar os valores do Counter Provider. Quando ele receber um valor novo do Counter Provider, ele vai reconstruir a nossa árvore de Widgets. Então, eu já reiniciei a aplicação. E por que aqui a gente já viu o valor 10? Porque dentro do nosso Build, a variável Counter, que é aqui apresentada dentro do nosso Widget de texto aqui, ela assiste, ela observa o nosso Counter Provider. E o Counter Provider, a gente declarou ele aqui como tendo retorno valor 10. Se eu colocar aqui valor 20 e inicializar a aplicação, vocês vão ver que aqui agora a gente tem o 20. E o que é que acontece? Aqui, eu só tenho um Provider que retorna valores, retorna o Estado. Eu não posso alterar o nosso Provider do lado de fora. Então, é por isso que eu não coloquei o botão de incrementar aqui. Para que esse valor 20 possa ser incrementado e para 21, 22, 23, eu não uso mais o Provider. Eu uso outro Provider chamado State Provider. E aí sim eu posso utilizar alguma função externa para alterar de fora o 20. Esse valor que o estado emitido é 20. Então, agora que eu transformei o Provider em um State Provider, eu posso vir aqui e ativar o nosso Float Action Button. E na Callback, eu acessar o nosso Provider com o read e o nosso Counter Provider. E aqui a gente tem que fazer assim, ponto State, porque a gente vai manipular o nosso estado. Estou observando o estado do Counter Provider. E dou um ponto State++ para incrementar o nosso estado do Counter Provider. Então, aqui já está funcionando. Pronto. Vocês observaram que eu utilizei aqui um half-read e aqui eu usei um half-watch. Qual que é a diferença dos dois? O half-watch faz com que os widgets sejam reconstruídos. Por isso que a gente coloca ele dentro do build. O half-read a gente pode utilizar nas callbacks porque ele vai só executar alguma operação com o nosso Provider. Quem fica encarregado de reconstruir a tela é o half-watch. Então, o que é que acontece? Eu estou clicando no mais aqui e o nosso widget está sendo construído. Só que o que está sendo construído aqui é a nossa árvore inteira, do scaffold para baixo. Se eu quisesse reconstruir só o nosso texto com o valor do contador, eu teria... Eu tenho que encapsular o nosso texto com outro widget chamado Consumer. Então, eu vou vir aqui no text, texto, e vou empacotar com o Builder porque é um snippet parecido. E aqui eu vou utilizar um Consumer para não ter que reconstruir o app bar, o bar e esses outros widgets. Aqui eu vou reconstruir só o nosso texto. E o nosso Consumer, aqui no nosso Builder, como vocês podem observar, ele precisa de um context, de um widget, rep e de um widget. A gente vai utilizar só o nosso rep para acessar o Provider. E aqui a gente não vai receber nenhum shield, child, quer dizer. E, como eu estou dizendo que eu vou utilizar um ref aqui, que ref que eu vou utilizar? Eu vou referenciar o nosso Counter Provider. Então, esse final counter que estava lá fora do nosso Schedule, eu vou colocar logo dentro do nosso Consumer. Então, dentro do nosso Consumer que vai buildar, que vai construir o nosso texto, aqui dentro é que eu vou pegar o valor do nosso Counter. E aqui eu vou reinicializar a aplicação. Já estava funcionando, mas vamos mostrar do zero. O retorno aqui, o Counter Provider, tem valor 20. A aplicação foi inicializada com 20. e aqui eu posso alterar o valor. Estou incrementando aqui com o State++ e a tela está sendo... A tela não está sendo toda reconstruída, só o nosso texto aqui. Então, tudo bem. A gente já tem aqui como utilizar o RiverPod com o Provider para armazenar valores simples que não são alterados pelo lado de fora. A gente tem o StateProvider que a gente pode alterar os valores do lado de fora. Aqui eu poderia fazer o seguinte. Dizer que o nosso RefRead ele é o estado anterior mais 30, por exemplo. Quando eu clicar no botão, vai ser o estado que inicialmente é 20 e receber mais 30. Olha só. Então, cliquei no mais e o 20 virou 50. Porque pelo lado de fora do Provider, eu alterei o seu estado, que era 20 e eu a incrementei mais 30. Essa é a diferença do StateProvider para Provider. Então, se você quer só armazenar valores que não vão mudar, você usa o Provider. Certo, agora a gente aprendeu como utilizar o Provider com o Stateless Widget. Como seria para utilizar um Stateful Widget. Então, eu vou fazer Ctrl Z aqui até voltar lá para o começo da aplicação para a gente utilizar com o Stateful Widget. Voltando aqui. Está chegando. Deixa eu ver. Acho que já é isso aqui, né? Essa é a aplicação inicial do Plunter. Deixa eu ver. Isso mesmo. Vou comentar aqui de novo. Flow Checktion Button. A gente ir aos poucos. Então, vamos lá. Como que a gente faz? Depois, a gente encapsula o nosso MyApp com o Provider Scope. Importou o Flutter Riverpod. Vou criar aqui o nosso Counter Provider. O que eu estou refazendo de novo? Porque agora a gente vai refazer não com o StateLess Widget, mas com um Stateful Widget. Então, nós temos o Final Counter Provider que é um Provider. Trabalhará com estados do tipo Int. Dentro, a gente usa o Ref para pegar a referência do nosso Provider. E aqui, a gente vai retornar 10. Então, pronto. A gente já declarou Provider Scope acima do MyApp para dizer que a gente vai utilizar o Riverpod. Já criou o nosso Counter Provider e como que a gente usa o o nosso Provider dentro de um Stateful Widget. A gente vai converter o Stateful Widget em um Consumer Stateful Widget. Então, aqui vou chamar de Consumer Stateful Widget. E aqui, ele está dizendo que eu não posso criar mais um State do tipo State. Eu vou utilizar um Consumer State. Consumer State. Eu vou apagar ele aqui. Inicializar a aplicação novamente. Deixa eu ver como que ela está. e agora que a gente transformou o nosso stateful widget em um consumer stateful widget e transformou o nosso state em um consumer state porque a gente vai consumir os estados dos nossos providers agora a gente precisa fazer aqui, fazer um override do nosso init state para ele pegar no início da criação dessa tela ele já pegar o valor que está lá dentro do nosso provider então a gente pode dizer que o nosso counter vai receber vai observar lá o nosso counter provider já recebeu, olha lá aqui no init state a nossa variável counter ela leu, ela observou o nosso counter provider e aqui é um read e não é um watch porque a gente está dentro de um método de ciclo de vida do widget então se fosse init state, dispose ou qualquer outro método aí que interage com ciclo de vida a gente utilizaria o read e a gente também não está dentro do build, é dentro do build de que a gente usa o read watch então aqui a gente já pegou o valor 10 vou alterar aqui para 20 por exemplo vou reinicializar e aqui o init state se encarrega de ler o nosso counter provider então está aí 20 agora para voltar a fazer funcionar o contador como que a gente faz a gente vem aqui e ativa o float action button e a gente vai chamar a nossa callback que vai mudar o estado do nosso counter provider e aqui a gente acessa o state e faz um ponto state mais mais para incrementar porque ele está reclamando aqui desse state porque eu preciso converter o nosso provider para state provider e o que vai acontecer se eu clicar no mais? não vai funcionar por quê? porque agora eu preciso rebuildar eu preciso reconstruir a nossa tela quando o valor do estado for alterado então é aqui dentro eu vou apagar esse init eu vou mover aqui esse counter aqui para dentro o init state nem vou precisar usar mais vou apagar e dentro do build a gente não usa o read a gente usa o watch reinicializei a aplicação e ela já está funcionando normalmente utilizando aqui um consumer state for widget dentro do build eu coloco o watch do nosso counter provider e aqui dentro do evento eu estou usando o read o read e o read o read o read não faz reconstrução de widgets e ele vai funcionar aqui o nosso contador normalmente e a última coisa que eu quero ensinar é que nós podemos utilizar o read a gente pode utilizar o read o watch para reconstruir widgets e além disso a gente pode utilizar o read list o read list ele vai chamar uma ação depois de observar que dentro do counter provider o valor foi alterado ele não vai reconstruir widgets mas ele pode apresentar para nós um scaffold ou um alert por exemplo então como que a gente faz a gente vai aqui dentro do build e faz um read ponto list e o que é que a gente vai ouvir um provider do tipo inteiro e aqui a gente declara assim counter provider e aqui a gente vai comparar o valor antigo com o atual por convenção a gente usa previews e current e aqui no listing a gente faz o que a gente quiser então aqui eu vou vou apresentar o snack bar toda vez que o estado for alterado então aqui vai ser um scaffold scaffold messenger ponto off context vou deixar o remove corrente snack bar aqui para remover a anterior vou duplicar que vai ser um show snack bar e essa snack bar o que vai ser vai ser um snack bar e o conteúdo vai ser o texto e o valor desse texto e o valor desse texto vai ser valor value is current esse current porque esse previews aqui é o estado anterior e o current é o valor atual vamos reiniciar isso aqui vou clicar no mais e agora o snack bar está aparecendo acima da árvore de widgets que criou essa tela aqui esse reflisten pode ser interessante para você fazer alguma navegação para outra tela dependendo do seu estado você salva uma alteração de um produto que você estava editando por exemplo e depois de salvar salvou com sucesso o estado foi ele que ele por sucesso você pode navegar para uma outra tela então se deu erro você mostrar um alert quando ele observar que o estado de erro aconteceu então a gente viu o reflisten a gente viu o refread que interage com widgets sem construir sem reconstruir nossa árvore de widgets e tem o refwatch que observa mudanças de valores e reconstrói os nossos widgets lembrando que como eu dei o exemplo usando o state levis você poderia encapsular o text com o consumer e reconstruir só o texto também ao invés de colocar o watch aqui em cima ele tem que reconstruir o scaffold e tudo então era isso gente depois eu vou gravar mais alguns vídeos sobre o riverpodge trabalhando com filter e streams e também sobre o state notify e aí ele já é mais parecido com o block onde a gente declara várias funções para interagir com o nosso notificador de estado então um grande abraço até mais quem gostou deixa aí o famoso like se inscreve no canal e Deus abençoe vocês um grande abraço tchau